Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou falar sobre o meu estetoscópio Lintman, vou mostrar um pouquinho dele para vocês e vou contar como foi que eu consegui comprar ele. Então, basicamente, como foi que eu consegui comprar ele? Desde a faculdade eu já estava querendo muito, muito, desde o início assim, eu sempre quis ter um Lintman, porque todo mundo que é da área da saúde, né, o sonho da vida é ter um Lintman. E no início da faculdade eu não achava que era uma necessidade tão grande, até porque os meus estágios, eles só iriam começar no final do curso, a partir do décimo semestre. Então eu resolvi realmente investir no estetoscópio quando eu estivesse próximo do meu último semestre, né. E meu esposo foi para Portugal e trouxe para mim esse estetoscópio. Eu comprei ele no sétimo período, eu já estou no oitavo já. E, gente, ele é incrível. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, quando a gente abre a caixa, ele vem assim, ó, tá vendo? Guardadinho dentro da caixa. Aí vem o estetoscópio. Vem olivas reservas, tá vendo? Vem o negocinho, ó, uma borrachinha para colocar nessa parte aqui, ó, do esteto. E vem, então, gente, eu vou mostrar um pouco mais dele para vocês. Então, aqui a gente tem um auscultador, né, que é toda essa partezinha dele aqui. E aqui é o diafragma adulto e o diafragma pediátrico, tá vendo? Se você gira essa partezinha aqui, que é o tubo, né, se você gira ele, ele abre o diafragma adulto. E se você rotaciona para o outro lado, ele abre o diafragma pediátrico. Aí nós temos o tubo, que é o corpo dele, né, aqui. Eu vi no site da Lintman, né, para falar certinho os termos corretos dele para vocês, eles chamam isso daqui de fone, se eu não me engano, é fone de ouvido e tubos auriculares. Então, eles chamam isso aqui de fone de ouvido. E aqui são as olivas, né, que a gente coloca no ouvido para auscultar. Elas são super confortáveis, gente, extremamente confortáveis. E ele não é pesado, ele não tem um, como fala, ele não tem um, ele não é muito pesado assim para você carregar no pescoço, sabe? Não vai fazer diferença assim, você nem sente que você está com ele às vezes, porque ele não é pesado realmente. E eu gostei muito da cor dele, eu acho essa cor incrível, gente. Eu sempre quis o meu estetoscópio dessa cor, porque eu gosto muito de cores neutras, sabe? Então, podem perceber pelas minhas roupas, né? Então, eu acho que vai combinar super com qualquer roupa que eu colocar para ir para o estágio, ou até mesmo trabalhar, porque eu vou usar ele para o estágio e também para trabalhar futuramente, né? Para residência, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, lembrando também que para você iniciar os estágios na faculdade, e até mesmo vocês podem deixar para comprar mais para frente, não precisa investir num estetoscópio muito caro para você fazer um estágio, até porque futuramente, quando você começar a trabalhar, já tiver uma renda e está mais estabilizado, se você tiver condições financeiras para isso, invista, porque vale super a pena. Eu acho que ele é um estetoscópio ótimo, a ausculta dele é maravilhosa. Gente, dá para ouvir tudo, absolutamente tudo. A ausculta dele é muito top, mas também existem outros modelos, outros tipos de estetoscópio que também têm a ausculta perfeita. E eles são muito mais em conta, assim, muito mais barato mesmo, e vocês podem estar investindo para estar fazendo o seu estágio, para iniciar o trabalho que vocês vão ter futuramente. Eu realmente só investi nele porque o meu marido estava em Portugal e eu achei que valia super a pena trazer de lá para cá, porque aqui é um absurdo de caro e lá estava, tipo, metade do preço. Sério, estava metade do preço. Então, ainda assim é caro, mas eu, como eu, é um sonho, né? Então, eu sempre quis muito, então eu acho que se você quer e você tem a condição de comprar, invista. E se você não tem outros estetoscópios tão bons quanto ele. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixem o seu joinha aqui nesse vídeo, ativem o sininho de notificações para vocês estarem recebendo mais vídeos como esse. Deixem nos comentários também o que você achou do vídeo e quais os tipos de vídeos que vocês querem que eu traga aqui para o canal, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até o final. E é isso, me sigam no Insta também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!